Próxima terça, sete e meia da noite. E aí, já que a gente saiu cedo hoje, você quer ir ao cinema? Ah, eu não sei não. Cat Noir, esquece a Ladybug. Eu e você fomos feitos um para o outro. O quê? É na rua, te apaixonada pelo Cat Noir, isso é totalmente ridículo. Vem aí uma montagem de algumas das acrobacias mais incríveis de um super-herói tão magnífico e maravilhoso quanto um príncipe encantado. Cat Noir? Peguei. A gente agora se conhece bem melhor e eu comecei a reparar numas coisinhas, sabe né? Um namorado rejeitado que quer se vingar do rival. Essa é uma emoção bem forte. Eu tô sozinho, perdi o amor da minha vida. Você roubou a área de mim, eu vou roubar a sua vida de você. Agora acabou o Cat Noir. Não faz isso. Assista esse episódio duas vezes seguidas.